Eu sou a Ângela Moisés, do Grupo Mães pela Diversidade. A gente está aí na luta contra a LGBTfobia e por direitos iguais para a nossa galera LGBT. E sou mãe dessa linda da Thaís, que foi quem originou a minha militância. Eu trouxe fã porque é o seguinte, o fã dizem que existe há mais de 4 mil anos. E eu acho que há mais de 4 mil anos, os LGBT estão nessa briga. Arrasou! Eu sou a Rebeca Religari, tenho 30 anos, sou militante. LGBT e do movimento negro. Quando a gente sai do armário, a nossa família também sai. Ou, pior, ela se vê na necessidade de sair. E não é fácil para nenhum dos lados. A minha mãe falou que hoje eu sei que foi da boca para fora. Quando depois de uma discussão, ela falou, eu cheguei em casa tarde, ela perguntou onde eu estava. E pelo interfone ela falou, não, você não vai mais entrar aqui. Falei, ok. Não sou eu que estou saindo de casa. Foi a minha mãe quem me expulsou. E eu fui subindo a casa e pensando. Eu comecei a trabalhar mês passado, já 10 de agosto. Era 12 de setembro. E eu falei, eu ganhei 800 reais. O que eu vou fazer com 800 reais? Eu sou a Ana Maria da Silva, mãe de Ana Carolina. E tenho a honra de ter uma filha maravilhosa na minha vida. Eu sou a Ana Carolina. E eu fico vendo que nós precisamos garantir o pertencimento dessas famílias, delas enxergarem que os seus filhos e as suas filhas não vão deixar de ser seus filhos e as suas filhas, né? Incríveis, brilhantes e cheios de vida, simplesmente por serem LGBT. A nossa luta, ela é empoderada pelo amor. E eu tenho certeza que nós vamos vencer no amor. E eu tenho certeza que nós vamos vencer no amor.